e não ia estar acontecendo na fazenda agora também exato tá um bolo gente eu tô eu acabei de ter filha eu não tô vendo eu não tô acompanhando nada é melhor de não falar do sopro ai gente chocada depois você vê eu trouxe Instagram de fofoca eu não assisto fazendo eu é crime os Instagram não pode fazer fofoca aqui meu amor a delegada Luana veio aqui falou que é um crime fazer fofoca desde então a gente não fala a gente não fala mentira a gente é sério isso vou te mandar o a parte que ela fala como que é o mesmo mesmo da edificante edificante você edifica sua vida não negócio que edifica fica às vezes edifica a gente legal falar pouquinho gente é impossível não fofocar impossível todo mundo faz todo mundo não eu eu tipo outro dia liguei eu falei para o Matheus para o meu lado para contar uma fofoca aí ele ele parou cinco minutos assim no telefone mudo eu falei moço tá ouvindo dele você me ligou para contar uma fofoca eu ai eu preciso liberar isso para alguém ele ele gosta que você conta fofoca para ele não ele nem lembra ele nem o Matheus é ótimo para você contar uma fofoca porque nunca vai sair dele então quando eu não posso passar a fofoca para frente eu falo para ele porque dali não vai para frente porque ele esquece o igual 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 aí depois a fofoca história eu falo lembra que eu te contei aí ele fala assim não aí eu fico gente como não é um mega babado te contei agora tá todo mundo sabendo você não lembra o pior é que a a gente às vezes fica sabendo do babado antes né eu tô com as amigas e aí dá aquela vontade né de falar ou te comentar quando tá rolando aí você fica não sei demais coisa que vocês não sobem ainda então eu tava vindo para cá no a gente bolando que eu ia ir para o Big Brother caso meu Instagram caísse né aí a Marina que trabalha é tinha um plano a Marina que trabalha comigo ela tá falando assim nossa mas eu acho que você ia ser ótima porque você é super sensata tal tipo até hoje na internet você você passou bem não tem um grande polêmica aí eu falei tá só que eu tenho um problema eu sou fofoqueira gente tipo alguém vai me falar mal de alguém aí eu vou chegar pronto falar tá tá ela falou mal de você e ela vai te colocar no paredão na próxima eu não eu não consigo guardar Nossa então quando você recebe uma muito quente assim você passa o Matheus porque você sabe que não vai não vai eu nunca dei um fora assim que tipo nossa brigaram comigo porque eu soltei uma fofoca nunca não eu às vezes acontece que eu não sei que é fofoca e falo a amiga lembra da Bianca não fofoca mas para o segredo aquelas que vai soltar agora né lembra que ela ia mudar para ela ia mudar ela para a família eu não sabia que ela não que era um segredo é e eu falando aqui e veio uma convidada eu gente vai para a família Bianca vai falar também começou aí a Bianca você falou que a gente vai mudar e eu gente eu fiquei com consciência pesada fiquei me sentindo muito mal falei eu não sabia que eu juro por Deus eu não sabia que era segredo para mim tem que falar assim ó não conta para ninguém se não contar fofoca e tipo não falar não conta para ninguém não tá contando não é claro que tipo assim uma coisa séria um segredo de uma amiga assim que sei lá eu não não é isso mas assim por exemplo se alguém me perguntar quando já falou mal de mim eu já não sabe passar né não não mas você fala que não falou sua cara demonstra depende se eu ver que vai rolar uma briga por causa disso eu não falo mas por exemplo se a pessoa falaram mal de uma amiga minha que é muito amiga e amiga pergunta fala olha falaram me falaram assim assim sabe tá desse jeito se quiser me colocar na frente da pessoa eu vou a esse se for muito amigo também então seleciona também quem quem que falou